Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos de volta a Pluto Price aqui no canal do Wacky, mais do que um prazer ter vocês comigo. Galera, vamos dar uma olhadinha aqui no que que tá acontecendo, eu vou mostrar isso pra vocês, mas antes de mostrar, quero pedir pra você descer aqui, deixar aquele like pra série continuar, essa série aqui tem sido maravilhosa gravar aqui com vocês, tenho recebido um respaldo bem legal de vocês, então, por favor, continue dando esse respaldo pra gente continuar com a nossa série. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever e ativar o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos que saem aqui no canal, tudo bem? Galera, vamos lá, tá? Olha só, a primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é que nós estamos aqui no Alabama, certo? E o Alabama, ele tá com várias empresas aqui muito interessantes, inclusive tem essa Brian Brothers aqui que começou a chamar minha atenção, tá, galera? Essa empresa aqui em particular, ela tem melhorado muito o desempenho dela, deixa eu até mostrar aqui, o gráfico anual dela, olha só, tá lá embaixo, tá vendo? O gráfico diário dela tá lá embaixo, o gráfico mensal dela tá lá embaixo, e isso tá acontecendo, apesar, galera, dela estar aumentando de forma expressiva o lucro dela, olha só, a profitability dela já tá em 16,5%, então, eu tô achando isso aqui bem insano, e eu estou considerando seriamente em comprar participações dessa empresa, porque eu acho que ela é uma boa empresa aqui pra eu colocar pelo menos metade do nosso capital que a gente tem aqui, tá? Provavelmente nós vamos fazer isso. Então, isso é um passo, o outro passo é comprar uma dessas empresas aqui que está bem mal, né? Essa empresa aqui tá sofrendo strike, essa outra empresa aqui também tá sofrendo strike, então, provavelmente eu vou comprar aqui alguma participação nelas, tá bom? Outra coisa, vamos lá. Vamos ver, então, onde tá vindo a maior parte da nossa grana? Shares, né? Nós temos ótimos ROIs aqui, talvez a que tá dando menos ROIs é justamente a Barnes, Barnes Particle, não me lembro de onde ela é, parece que eu não me lembro de onde você é. Seria maravilhoso se essa informação estivesse aqui, né? Talvez esteja e eu não estou vendo, mas seria, assim, uma coisa maravilhosa se essa informação estivesse aqui. Mas, enfim, estatística talvez? Finanças? É, talvez ela seja até daqui, né? Porque eu consigo pedir modificações aqui direto dela? I don't know. Enfim, galera, eu sei que essa empresa aqui é a empresa que tá dando o menor ROIs agora, neste momento, pra gente, né? O que é bem interessante, né? Porque ela é uma empresa que deu muito dinheiro no passado pra gente, né? Mas tudo bem, um ROIs de 7% ainda não é terrível, 8% geralmente é o que você quer manter, acima de 8 é muito lucro, né? E nós temos aqui, por exemplo, a Griffin, que tá dando 17.3, né? Muito dinheiro que ela tá dando. E nós temos a Ward aqui também, que tava dando 13.3. Agora ela tá em zero justamente porque ela sofreu, salvo engano, strike. Salvo engano, a Ward sofreu exatamente um strike, certo? O que você quer fazer? Quer vender 2% da Ward. Nossa, é interessante. Você quer vender por quanto? Ele quer vender por 728 mil, mas ele quer vender bem acima do preço de mercado. Essa ambição aí realmente não dá pra gente fazer, né, galera? Então a galera tá desfazendo aqui da Ward, o que é bem interessante, na real. E na verdade ela não sofreu strike, não. Simplesmente o lucro tá baixando. Ok, interessante você olhar. Beleza, galera, então vamos lá, tá? Vamos pras primeiras ações. Aqui a primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte. Nós temos um... Como é que eu vou mostrar isso pra vocês? Acho que... Eu não achei tela melhor. A única tela que eu vi foi essa aqui. O fato é, a gente tem uma assistente contratada aqui, tá? Ah, na verdade, galera, o único lugar que eu vi foi por aqui, ó. Que é bem ruim. Nós temos essa assistente aqui no Alabama, tá vendo? A Nathalie Morris, né? Eu quero ver um pouquinho como que isso aqui funciona. A gente tá gastando 2 mil aqui nela, então é um dinheiro considerável. Só que, antes de fazer isso, vamos fazer as nossas compras aqui. Vamos pra... Acho que essa aqui é a que vai se recuperar mais rápido, né? Tem 77 workers, 7 de 87 que começou o strike lá. Vamos clicar aqui. Vamos lá nas ações dela, no mercado. E olha só, galera, vamos dar uma olhada aqui pra ver o que tá acontecendo. Olha no ano. É o que aconteceu com essas ações, no quarto, no mês e no dia como tá, né? O fato é, eu quero comprar um pouco dessas ações aqui. Eu não quero colocar 129 mil aqui de cara, tá? Nós vamos colocar metade, mais ou menos, do nosso capital aqui. Talvez 64 mil. Acho que tá ok. Vamos colocar 64 mil aí nessa empresa. E o restante da empresa, eu poderia colocar aqui na Rússia, mas não é o que eu quero fazer. Eu realmente quero começar a virar sócio aqui da Brian, tá, galera? Aqui, peraí, só tem isso aqui de ações, né? Vendendo a 8,63. A próxima é 8,79. Eu consigo fazer... Não consigo, né? Não, não consigo. Ok. Eu vou comprar um pouco menos disso aqui. Eu quero ir com algum dinheiro pro outro lado. Vamos gastar aqui 35, tá bom. Vamos comprar isso aqui. Nós vamos ficar com 19 mil de capital na mão. Isso tá perfeito. E agora, galera, eu quero viajar aqui pra Kentucky, tá? A gente vai lá em Kentucky. Eu quero ver quais oportunidades tem lá. Eu já andei dando uma olhada aqui nos estados. Kentucky é um dos estados que paga 7% no income tax, né? Incrivelmente, o Alabama, você paga também 7%, mas as empresas pagam mais caro. Aqui, tá vendo? 21% das empresas são fortemente taxadas. E, de alguma forma, né? A gente ainda consegue ter empresas extremamente lucrativas aqui, o que é bem interessante. Tá bom. Cheguei aqui, legal. Vamos dar uma olhada aqui nos assistentes. Deixa eu ver. Será que eu consigo contratar um assistente aqui que não seja tão caro, né? Que tenha um salário menor? Esse assistente aqui é bem decente, tem boa reputação. Eu prefiro assistentes com negócio, com... Não. Ah, com economia. Você tem ótima economia, na verdade. Você é contratável, a Emily aqui. Talvez a gente contrate ela. Ela não gosta muito da gente, né? O que não é o ideal. Mas talvez a gente contrate a Emily ali por 7 mil. Eu acho que vale a pena, galera. Eu acho que vale a pena contratar ela como assistente, tá? Bom, eventualmente a gente vai fazer isso. Não, agora a gente não precisa gastar esse dinheiro agora. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Temos ótimas empresas aqui também, ó. A Flip, né? Que já é uma empresa que nós temos participação. Ela tá com profitability lá em cima. Nesse momento a gente tem a Vision. Deixa eu ver se tem alguma aqui sofrendo strike. Aparentemente não. Ok. Vamos deixar o tempo passar um pouquinho. Vamos ver o que acontece, né? Vamos continuar acompanhando lá no Alabama. O que que tá rolando, né? Porque nós compramos uma bela participação aqui na Flores. Né? Deixa a Flores aqui se recuperar. A gente vai conseguir fazer alguma coisa. O que que tá rolando aqui? Hum. Vamos participar disso aqui? Tem um charutinho aqui. Luminate Cigarettes. Participar, né? 10 mil eu pago, hein? 11 mil? 11 mil eu não pago, não. 11 mil não. 12 piorou. 13? De jeito nenhum. Sorry. 13 eu não pago. Ok. Vamos deixar aqui acontecendo. Algumas leis aqui sendo acontecendo e tudo mais, né? Por enquanto tá tranquilo. Deixa eu ver aqui. Aqui no Alabama. É, a Brian tá dando muito dinheiro lá, né, galera? Essa Brian aqui é bem interessante. Eu consigo comprar por aqui? Eu consigo porque eu tenho ação. Eu tenho coisa lá, né? Legal, legal, legal. Então o segredo, de fato, é espalhar assistentes nesses lugares que nós queremos aproveitar, né? Nós queremos aproveitar oportunidades. Aqui é o Strike na Russo Mining, que foi lá em 87 e tal. Beleza. Deixa eu deletar tudo isso aqui, galera. Acho que a gente não precisa mais disso aqui, não. Tá. A Russo Mining é justamente a empresa aqui do Alabama, tá? Que nós compramos. Ah, não. É a outra empresa do Alabama. Não é exatamente a que a gente comprou. Por enquanto tá tranquilo. Tô sossegado com isso aqui. Essa arma aqui não dá pra gente passar. Não dá pra gente participar. Aliás, perdão. Deixar o tempo passando aqui. As empresas estão variando um pouquinho o preço delas, né? Normal, cara. A Flores Partners... Ah, tá bom. A Flores Partners é a empresa que sofreu o Strike, né? Por enquanto isso tá ok. Isso aqui eu posso colocar vezes três. Acho que não tem problema. Tá. Antes de terminar, vamos gastar o restante da nossa grana. O que aconteceu? Estado, eleições, federal, etc. Tranquilo, né? Por enquanto não tem nada demais aqui. Perfeito, galera. O que acontece? Nós temos a Flip aqui que tá caindo um pouquinho. É, eu não vejo nenhuma grande oportunidade aqui. O que eu vou fazer, então? Eu vou, de fato, contratar o Charles aqui, que é o melhor que a gente pode contratar. Quer dizer, o mais barato... Não, a Emily é o melhor... É a mais barata que a gente pode contratar, certo? O Charles é político, mas eu não quero exatamente um político. Contratar a Emily Mel, hello there. Contratar você. Vamos, isso aí, 7.19. Vou gastar mais uma grana aqui mensal, isso tá ok. Porque assim eu vou poder deslocar daqui, tá, galera? Então eu não tenho problema nenhum com isso. Aqui, galera... Aqui eu acho que eu vou colocar o restante do dinheiro na Russell Mining mesmo. Deixa eu olhar. É, a Flores, ela já tá se recuperando, inclusive, olha só. Tá vendo? Então o que eu vou fazer? Eu vou até, inclusive, pedir algumas participações aqui nas estatísticas, né? Vamos pedir aqui pra aumentar o número de trabalhadores. Acho que é uma boa ideia. Eu realmente acho que passa. Vamos pular. Perfeito, passou. Tranquilo. Outra coisa que nós vamos fazer é pedir pra aumentar o dividendo aqui. 95. Acho que no geral isso aqui passa. No geral passa. Passou também, tranquilo. E outra coisa que seria interessante é... Não o Age Level, mas o Work Plan. O que também costuma dar muito bom, tá? Só que daí não é uma empresa que a gente pode ficar com ela, né? Vamos ver aqui se o Age Level também a gente consegue aumentar. Definitivamente não. Definitivamente isso aqui não passaria. Tranquilo. Isso aqui, galera, vai fazer com que essa empresa valorize insanamente. Deixa eu até olhar. Nós compramos essa empresa por 73 cada ação, né? Ela já tá em 83, tá vendo? A gente já tem um belo lucro aqui. Mais de 10% no dinheiro investido. O que não é um valor ruim, tá? O que eu vou fazer aqui, galera? Eu tenho uns 17 mil. Ah, é. Vamos voltar pra cá. Deixa eu aplicar aqui justamente na Resson Mining, tá, galera? Exchange. O preço tá ali embaixo, tá vendo? Vamos comprar tudo aqui. Pra gente investir e ganhar uma grana quando ela se recuperar. Quando aquela empresa se recuperar. Tranquilo. Vamos esperar o turno aqui. Ahn, o que aconteceu? Tá botando no quê? Maior que o quê? Que isso? De 100% para 85%? Parece que eu não gosto da ideia. Sorry, não. Tá bom. Não, passou, caramba. Pior que passou. Isso é ruim. Vai diminuir nosso ganho aqui. Whatever. Eles o aririz, né, galera? Passou, passou, né? Fazer o quê? Vamos esperar aqui esse turno. Vamos ver o que vai rolar. Eu quero... A gente já deixou um assistente ali. Eu pretendo ir pra próxima, tá, galera? Eu pretendo ir pra outra cidade. Contratar outro assistente. Deixar pra gente ir aproveitando as oportunidades, né? Vamos aqui no Alabama. Só pra gente dar uma olhada. Olha só. A Flores, ela já tá muito bem. Obrigado, né? Vamos até olhar o preço aqui das estoques. Já tá em 89, tá? 89, eu investi lá... Vou ter uma olhada pra ver isso. Investi 64 mil. Vou vender por 79,1. Eu não acho que é uma empresa que eu desejo manter, tá, galera? Não acho que é uma empresa que tenha profitability o suficiente pra gente manter, tá? Essa Flores & Partners aqui. Ela realmente não é uma empresa, assim, que me agrada muito aos olhos. Então, o que eu vou fazer, galera? Eu vou vender isso aqui. Eu não quero manter. Vou vender tudo, tá? Vou vender toda a minha participação dela. Pra mim tá tranquilo. E daí tem algumas coisas que nós poderíamos fazer, né? A primeira coisa seria, por exemplo, participar aqui, comprar a Russell Mine. Vamos até olhar. Olha, mensalmente ela caiu infinito, né? No diário aqui ela subiu um pouquinho, né? Mas no mês ela caiu, assim, insanamente. É uma oportunidade, tá? Eu vejo lado pra ganhar uma grana aí, pelo menos uns 10% também, com essa Russell Mine. Talvez valesse a pena. Vamos dar uma olhada aqui antes em Kentucky, ver se alguma coisa aconteceu que vale a pena. Aqui eu tenho a Barnes. Nossa, a Barnes, o profitability dela tá lá embaixo, né? Talvez fosse uma empresa que a gente pudesse começar a pensar em desfazer dela. Deixa eu ver. Se bem, galera... Se bem... Deixa eu até ver aqui. Vamos aqui nas shares. Vamos ver o que a Barnes tá dando. A Barnes, ela tá com ROE de 5%. Talvez fosse o caso aqui da gente começar a pensar em vender ela sim, galera. Não acho que vale a pena ficar com a Barnes, tá? Ela tem caído demais. Quanto que eu tenho dela? Eu tenho... Eu comprei por 39,9. Vendendo ela aqui... Bom, não ganharia tanta grana assim. Mas eu poderia aplicar esse dinheiro em outra coisa. A gente vai vender, galera. Vamos vender a Barnes, tá? Não quero mais participações dela, não. Acho que isso tá ok. Deixa eu olhar aqui de novo. A gente tá com 260 mil na mão. Isso é bastante dinheiro. A Flip tá... Vamos fazer uma coisa. Das nossas empresas... Qual está com ROE? A Russell é justamente a que a gente acabou de vender, certo? Ainda tenho 3% dela por algum motivo. Não, a Russell é a outra que ainda tá sofrendo strike. É verdade. Nós temos a Flip aqui. Nós temos a Brian, que tá tendo, assim, lucro absurdo. Lucro atrás de lucro, inclusive. Vamos olhar aqui embaixo, galera. A Brian tá aqui, né? 15,6. Nossa, é insano. A Brian, galera... Nós compramos ela de 8,76. Eu tenho a oportunidade agora, por exemplo, de comprar ela de 8,90. 18,6 mil aqui. Eu vou comprar de 9, mais 13 mil. Vou comprar mais um pouquinho. 9,13. Acho que vale. Vou comprar mais um pouquinho. Não. A gente vai dar uma segurada agora. Por quê, galera? Eu realmente quero aproveitar a oportunidade aqui, ó. A Russell, ela tá com problema desde o dia 30 de 87. Nós já estamos em janeiro de 78. Então, provavelmente, ela não vai ter problema. Ela tá querendo vender 0,62 da Coins. Ok. Deixa eu ver quanto que você quer. Ambição. Eu quero 33,60 mais caro. Não rola, né? Sorry. Não rola. Vamos comprar aqui mesmo, galera? Isso aqui é a Russell, né? Eu poderia colocar os 227 mil nela. Não seria tão ruim, tá? Não vou colocar 227. Vou colocar 204. E eu acho que vai dar uma grana. Acho, espero que vai dar uma grana aqui. Pronto. Eu tenho bastante dinheiro lá. Deixar as coisas acontecerem. Quero participar disso aqui. Bom. Vamos participar. Vale 2 mil. Oh, crap. Eu paguei... Eu cliquei no 17 sem querer, galera. Completamente sem querer. Tudo bem, né? Tá quase completando a coleção aqui. Só que agora eu acho que eu não vou conseguir viajar. Eu gostaria de vir pra cá, ó. Tá vendo? Pra West Virginia. Aqui nós já contratamos um assistente. Então, não necessariamente eu tenho que vir pra cá. Deixa eu ver. Não. Dá pra vir pra lá sim. Let's go, né? Então, praticamente, nosso turno aqui já acabou. Aqui eu tenho justamente a Griffin, né? Que é uma empresa maravilhosa aqui. Talvez a gente fique aqui, inclusive. Por algum tempinho, né? Eu preciso contratar um assistente aqui. Deixa eu ver. Eu tenho um assistente com bons salários aqui. Que eu poderia pagar. Eu tenho o Weston Wood aqui. Que dá 2.3, né? 2.56. Quem gosta mais de mim? Esse cara tem mais economia do que esse. Eu prefiro um cara com muita economia. Tipo esse, né? O Jonathan aqui, ele é sensacional. Mas não com esse cara aqui mesmo. Contrata um assistente aqui. Perfeito, ok? E isso me permite, por exemplo, a vir pra cá. Eu não lembro qual que é o outro lugar aqui, galera. Que valeria a pena ir. É 21%. É insano, né? E 7% em Linoise. Até que dá pra ir. Aqui é 14% na Pencil Binary. Não é o ideal. Aqui é 21% em Nova York. É insanamente caro. Ah! Tem esse lugar aqui, galera. Se não me engano, esse lugar pequenininho aqui, ó. Em context de 0%. Tá vendo? Eu quero... Ops. Não. Quero vir pra cá. Se for possível. 1.2k. Ok. Buy tickets. Vamos pra lá. Let's go. Vamos lá ver se a gente acha alguma oportunidade decente. Vamos dar uma olhada aqui nas nossas mensagens. Na verdade, eu não tenho mensagem nenhuma, né? Ok. O que que tá rolando aqui? Isso aqui é a votação. O que que tá rolando? Isso aqui é comprar da onde? Da World Petal. Sorry. Não. Não. Ele quer comprar tudo, né? E por um preço, assim, insanamente barato. O que que tá rolando? Ah, você é meu inimigo agora? Tamo junto. Isso aí. Obrigado. Ah, não adianta eu clicar aqui, porque eu não vou participar disso. O que que tá rolando? Votação do quê? A Grift Company sugeriu o Wage Level de 140. Cara, o Wage Level de 140 eu não acho ruim. Não acho ruim, não. A longo prazo é bom, né? Menor a chance da galera... É. Foi rejeitado. Não tem problema. Ah... A longo prazo não é ruim, não. Então, Strike na Morris & Partners. Morris & Partners. Você tá onde, Morris & Partners? Você tá onde? Strike, desenvolvido, tal. Quanto ao centro... Cara, poderia falar o lugar que ela é, né? Sei lá. Eu acho que não tá falando, não sei. Eu não devo tá... I don't know. O fato é que essa empresa aqui, ela sofreu, né? Um Strike. Dá pra olhar aqui. Felizmente não dá pra ver o timing que isso aconteceu. Ela tá junto com a Russell Mine, inclusive, que é a empresa que a gente tá comprando. Tá bom, tá bom. Tá bom, ok. Então, acho que ela é aqui do Alabama, certo? Não, pior que não. Deixa eu achar ela aqui, galera. Porque eu tô curioso. Porque, galera, ela não vai fazer nada com a Morris, né? Deixa só o tempo passar aqui. Vamos ver o que que vai rolar. Opa, recebi mais uma cartinha aqui. O que tá rolando? Ocean Strike. Diretor anunciou um Strike de 76 workers. Declínio da nossa querida Ocean, né? E a Ocean, ela tava indo muito bem. Obrigado. Eu vou aproveitar, galera. Sabe pra quê? Pra comprar mais ações da Ocean, tá? A Ocean, em particular... Vamos até olhar aqui. Nós compramos ela extremamente barato. Cadê ela? Ocean... Ok. Ela... Agora tá dando um ROI aqui, assim, ridiculamente barato, né? Ridiculamente baixo. Se a gente olhar aqui, ó... Não, comprei ela de 14.2. Legal, legal, legal. Então, eu vou comprar mais da Ocean no próximo turn. Provavelmente... Talvez até todo o nosso dinheiro em Ocean não seja ruim, né? Ela tava com um ROI muito interessante pra gente. Ok. Vamos deixar o turno passar aqui. Perfeito. Deixa eu só olhar, por garantia. Shares. De fato, lá na Ocean, eu tenho 21 mil só. Poderia colocar mais uma grana lá. Eu acho que o ROI dela é bem insano. Cara, olha o ROI da Bryant. É, tipo, ridiculamente alto o ROI da Bryant. O ROI da Flip também é muito bom. É, nós somos empresas com bons ROIs, né? A Russell, ela tá com o ROI tão baixo assim, simplesmente porque ela tá com strike ainda, né? Então, não dá pra pedir muito dela. E a Ocean acabou de sofrer strike também. Então, no fundo, galera... Ops, cliquei no lugar errado. Aqui no Alabama, se nós olharmos, inclusive a Rachel tá se recuperando. Nossa, interessante. Peraí, 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 peraí. Você tá se recuperando? Significa que as suas ações já tá com preço aqui de 69, pagamos 61. Interessante. Antes de mais nada, eu quero vir aqui no conselho dela. Ela tá com o máximo de work, wage level. Vamos pedir aqui 95 dividendos. Não é uma empresa que eu vou manter, tá, galera? Não é uma empresa que eu vou manter, então tem isso. Perfeito, aprovado. Vamos pedir aqui pra work plan, tá? 140. Aprovado, legal. Eu vou tentar aumentar o wage level também, pra galera não ficar muito chateado. Geralmente é rejeitado, é normal mesmo. Ok. Legal. Então, a coisa tá feita, né? Vamos esperar o próximo turno aqui. E dependendo do que acontecer nesse turno, eu já vou vender toda a minha participação lá. Eu posso comprar um pouquinho mais de Brian, tá? Porque Brian é simplesmente uma empresa, assim, extremamente sólida. Ela tá entregando um retorno muito alto pra gente. Vou até olhar, galera. Vou até olhar. Olha o retorno da Brian aqui, ó. 17%. É tipo, é um retorno extremamente alto, tá? É insano o tamanho do retorno dela, tá? Vamos vender lá a Rushl agora, nesse momento. Vamos fazer isso agora, tá? Vamos aqui no Alabama. Rushl... Que tá aqui. Perfeito. Vamos aqui. Ah, e ela... O preço dela aqui tá em 70.4, tá vendo? Então... Eu vendei toda a minha participação. Quanto que a gente colocou aqui? 223 pra 256. Tá bom? Uns 10% aí, mais ou menos, né? Ok. Vendemos tudo. Não quero mais participar da Rushl. Isso tá ótimo, certo? Certo, né, galera? Deixa eu clicar aqui de novo. Então, a Ocean já foi... Cara, o pior que o seu market cap é de 9.11 milhões. Eu consigo comprar e controlar a Brian em algum momento, tá? É possível. Eu vejo uma luz no fim do túnel aqui. Nós temos a Smith Petrol aqui, né? A Smith Petrol, dependendo do preço que ela tiver, já que ela sofreu aqui um strike, deixa eu até olhar. 24 workers desde o dia 23 de fevereiro. Cara, isso aqui é deveras interessante, tá? A Brian, vamos olhar ela de novo. A Brian tem vários controladores aqui, não tá tão concentrado em uma pessoa só. Cara, eu vou colocar parte do meu dinheiro aqui na Brian, tá? Por mais que a gente esteja pagando um pouco mais caro aqui do que geralmente a gente paga, eu acho que vale a pena. Quanto de grana eu ainda tenho? Vou comprar esses 76 aqui, então eu vou olhar não. Ok. Tá ótimo. Comprei a Brian aqui. Vamos comprar a Smith, galera. Vamos comprar a Smith e talvez eu coloque todo o meu dinheiro em Smith. Tá? Talvez eu coloque todo o meu dinheiro em Smith. É em 5.77. É tipo, insano. Porque é uma empresa muito lucrativa. Ok. Foi 6. R$26.000. Ok. 6.3. Ok. E... Ok. Pronto. Vou segurar uma grana aqui. Não vou colocar tudo lá, não. Pra mim assim, tá ótimo. Deixa eu dar uma olhada aqui nas empresas daqui agora, galera. Tem uma empresa aqui que tá valendo... Opa, tem uma Morris aqui, ó. Tem uma Morris com 35 workers aqui. Empresa petrolífera também. Provavelmente uma empresa que dá grana. Vou até olhar. No mês tá sim, no quarto. É uma empresa bem legal, galera. Uma empresa bem legal. Bem legal. Vou colocar todo o meu dinheiro aqui. Se eu tivesse mais, eu colocaria mais. Inclusive. A gente chegou aqui a 20, tá vendo? Agora ela está a 15. Ok. Gostei. Eu não vi a partir de que momento que ela está com strike. Dia 3 de fevereiro. O que? O que? Legal, legal, legal. Então nós estamos ali com dois doletas, né? Passou o turno? Passou, não passou? Não. Começou o turno agora. O que você quer fazer? Na Griffin Steel sugeriu o wage level pra 100%. 100%. Tá bom. Eu me abstinho. Vocês façam o que vocês acharem melhor, hein? Tem alguém vendendo um iate. Eu não quero comprar um iate por enquanto. Tá tranquilo? O que que tá rolando? Acidente na Brian. Acidente na Brian. Eu falei que eu ia colocar dinheiro na Brian, né, galera? Tinha esquecido disso. Tá bom. Eu não acho que isso aqui vai diminuir tanto o preço dela, não. Pra ser muito sincero, galera. Não acho que vai diminuir tanto o preço dela, não. Só que nós estamos com um problema aqui na Smith e na Morris, né? Que são duas empresas... A Smith é tranquila, mas a gente não quer manter ela. Enfim, né? Deixar as coisas acontecerem. A gente tá fazendo dinheiro dessa forma. O que você quer fazer? Reduzir o número de trabalhadores de 85 pra 79. Nossa, é terrível. Terrível decisão. Não, ninguém quer reduzir o número de trabalhadores. Pelo amor de Deus, né? Não faça isso. Insano a sua ideia. Antes da gente continuar, vamos dar uma olhada aqui como que a gente tá, galera. 1.4 milhões, né, de waltz nesse momento. Vamos ver nosso amiguinho aqui. Ele tem 1.38. Uau! Passou bem a gente, né? Ok. Primeiro que a gente tá com duas empresas que nós compramos que tá com problema, tá com strike, que tá sofrendo, né? E quando a gente vender, nós vamos ganhar um belo dinheiro com ela. Então tem isso, né? E até agora, a melhor empresa que nós temos... Nós temos duas boas empresas... Vou até mostrar pra vocês. É, não vai dar pra mostrar aqui agora pra vocês. Mas enfim, nós temos duas grandes empresas. Uma é a Brian, tá? Simplesmente o ROI dela é ridiculamente alto. E a outra é a Flip. Então essas duas empresas aqui são empresas que realmente nós queremos manter, né? Participações dela e tudo mais, até comprar mais sempre. Agora, uma outra empresa... A empresa que nós não queremos manter, que nós compramos é a Smith. A Smith nós não queremos manter. E a Morris, tá? A Morris também nós não desejamos manter. Nós só compramos porque era um dinheiro rápido aqui. Então, olhando pra Smith agora nesse momento, por exemplo, galera... Vamos até olhar aqui. Nós pagamos aqui nela por 6.05. E ela já tá em 11.4. Então assim, nós dobramos o capital, ok? Não, nós ganhamos 10%, quase 20% aqui, né? Só nessa brincadeira. O que é insano. O que é insano, tá? Muito dinheiro aqui. Estão vendendo de 11.4. Eu tenho 41 mil. Qual que é a minha participação total nela? 505 mil. Participação alta. Vender, 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 vender. Eu não pretendo manter a Flip. Realmente eu não pretendo. Deixa eu até olhar. Pra ter certeza. Aqui no Alabama. Aquela lá que a gente tava olhando era a Smith ou era a... Oh, não. Eu tava olhando a empresa certa, galera. Espero que sim. Ah, não. A gente tava olhando a certa. Ufa. Por um segundo eu achei que eu tinha feito bobagem, tá? Vamos aqui no Alabama de novo. Nós temos a Brian aqui que eu quero continuar comprando mais. Mas temos essa aqui na Smith que eu quero vender, né? Estatística como é que tá dela. Ah, não tem muito que mudar aqui. O que você vai fazer? Você quer comprar Brian Brothers? Vamos vender tudo aqui, galera. Toda a nossa participação. Tá, né? Em Smith. Pronto, ok. Conseguimos vender toda a nossa participação. Como é que a gente tá de wealth? 1.84. Que é insano, né? Olha o nosso amiguinho aqui. Ele tem 1.57. Antes da gente sair, eu quero colocar uma grana. Agora eu não me lembro. A gente tava comprando Morris. Que inclusive acabou de ficar muito boa, né? Vamos mudar o dividendo dela aqui pra 100%. 95%. Geralmente a galera vota a favor. Work plan aqui também vamos mudar um pouquinho. Votado também a favor, né? Então a tendência do mercado dessa empresa é de subir. Nós pagamos aqui 15.8. Não tá tão bom assim não. Esperar um pouquinho pra ver se a gente vai vender mais dela. Por enquanto a gente não faz nada. Vamos aqui no Alabama. Eu quero aumentar minha participação em Morris. Eu tenho 479 mil aqui. Em Bryan, perdão. Nós pagamos 9.29. Legal. Quero colocar mais grana aqui sim. Porque essa empresa aqui é insana. Então deixa 100 mil aí de participação de grana. Pra gente colocar, né? Alocar esse dinheiro de forma estratégica. Vou colocar aqui. Vamos olhar aqui. Quais empresas? Todas estão dando lucro agora, né? E a Morris? Pera. A Morris é a que a gente tá investindo aqui agora. Mas ela não subiu tanto o preço. A gente já olhou justamente aqui nesse lugar, né? Essa aqui é a Morris. Certo? Exato. Nós podemos alocar nossa grana em qualquer uma dessas duas empresas. Eu prefiro a Clark, galera. Porque ela suporta muito mais, muito mais workers, tá vendo? E a greve é justamente dos workers. Então faz todo sentido do universo vir aqui e de fato alocar toda a nossa grana aqui. 57. Ela já esteve a 75, tá vendo? Então de 57 pra 75 parece interessante. Vamos comprar aqui. Vamos comprar o restante. 57 alocamos toda a nossa grana, ok? E pronto, né? A gente pode deixar passar aqui. O que que tá rolando? Lá na Brian, você quer fazer aqui o Work Plan pra 80. Isso que é bem ruim. Bem ruim. Bem ruim. Não quero não. O Work Plan pra 80% não é o ideal. Tá. Vamos deixar passar aqui. Os preços estão flutuando, né? Tudo tá acontecendo ali e tal. Vamos deixar o tempo passar um pouquinho. E vamos ver qual que vai ser a nossa grana na próxima. O que que você quer fazer? Você quer comprar alguma coisa? Sorry, não. Não quero vender nada. É importante ficar de olho nos assistentes. Pera. Eu queria ter visto a carta, tá, galera? Queria ter visto a carta, mas não deu. Ok, galera. Estamos bem aqui, né? Eu acho que nossa grana já tá bem decente. Vamos até olhar. 1,83 milhões, ok? Eu vou encerrar esse episódio. Eu vou encerrar por aqui. No próximo episódio, a gente continua com a nossa maravilhosa campanha. E... E é isso. Mais um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço do arco e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.